Fala meus amigos, hoje eu vou passar mais um airdrop free aqui para a gente estar participando também A Celana Finance é uma DEX na blockchain da Aptos E eles estão em teste NetChain, então eles precisam de usuários para testar a solução, a DEX deles E por isso a gente acaba sendo recompensado de ajudar o time a desenvolver a DEX e ver se está tudo certo Então pessoal, sem mais enrolação, vamos participar desse airdrop grátis E o token já está anunciado, o token é o Cel Então vamos para cima Bom galera, antes eu vou ler o blog deles que eles postaram para vocês verem sobre essa campanha na Testnet Então eles estão oferecendo 10 milhões de tokens Cel aqui nessa campanha Porém, é só nessa campanha, mas vai haver o airdrop desses tokens ainda Para quem estiver interagindo pós-campanha Enfim, essa campanha começou dia 26 de janeiro, já faz duas semanas E vai apenas até dia 21 de fevereiro Porém, a gente ainda vai estar concorrendo sem ganhar tokens nessa campanha Tem chance da gente ganhar, mas se não, ainda vamos receber tokens Por estar participando da Testnet Desse protocolo Pessoal, então o que a gente tem que fazer é o seguinte Aqui eles falam como participar Então a gente precisa ter uma carteira Web3 compatível com Aptos No meu caso, eu estou usando a Pontem É uma carteira compatível com a blockchain da Aptos E o que eles explicam aqui é o que eu já vou ensinar para vocês Vocês veem aqui na Aptos, na Pontem de vocês Clica aqui em Account 1 E em Mainnet vocês clicam em Testnet Que aí a gente vai poder participar sem gastar nada, obviamente, na Testnet da Aptos E vai estar fazendo operações aqui no protocolo Não vai estar gastando nada, só token de teste Para ajudar eles e possivelmente a gente ser recompensado com um possível token Que já está anunciado, o token cellular, aqui o token cell deles Então vamos lá galera, o que a gente tem que fazer Depois de ter feito isso Agora você está na Testnet da Aptos Você vem aqui em Fawcet, beleza? Aí você vai estar pegando vários Fawcets aqui Que são tokens Testnet, né? Que não valem nada Não tem o valor de real Depois de ter feito isso, pessoal A gente vai começar a fazer essas operações aqui dentro do protocolo Que é o que eles falam aqui Trocar Aptos por CEL Fornecer liquidez em qualquer LP token Então a gente vem aqui O link está na descrição, tá guys? Para vocês entrarem E aqui em Airdrop Aqui está aparecendo a campanha E o que a gente tem que fazer Tasks diárias aqui da Testnet Então swap Aptos por CEL Por token CEL Então a primeira que tem que ser feita é essa Então a gente vem aqui em Start Vai trocar Aptos por token CEL Beleza? Vamos fazer um swap aqui Vai abrir a nossa carteira aqui, beleza? Vamos lá, confirm Vai demorar um pouquinho, tá guys? Porque está em Testnet aqui ainda Então eu vou dar uns cortes aí no vídeo Pronto galera, demorou mais que o esperado Essa mensagem acontece, tá? Vai aparecer aí para vocês também Porém, a transação foi concluída Então a gente vai fechar aqui Vocês viram que eu tinha 6 Aptos aqui Agora eu tenho 5 Então deu certo Porém, eles estão corrigindo esses probleminhas ainda Então vai aparecer aqui aí que deu erro Depois de fazer isso Vocês veem aqui em liquidez É aquele esquema, guys Tem que prover liquidez para o protocolo aqui em Testnet Então você vem aqui Pega o seu CEL É o que vocês já sabem fazer 0,10 Oferece 0,10 e CEL E 0,72 Aptos A gente vem e confirme Vai demorar mais um pouquinho Vou dar um corte Pronto galera Aquele erro que sempre dá, tá? Mas deu certo, tá? Já estou provendo liquidez aqui, tá? Em Liquidity aqui Você vai poder ver O quanto você já está em Proverendo liquidez aqui 0,11 CEL 0,83 Aptos É o que eu tenho E eu aconselho vocês também A prover liquidez Em todos esses pares aqui de tokens Aptos USDT Moon USDT Então você vem aqui em Swap Vai trocar Aptos por Moon Trocar uma Aptos por Moon Na verdade não vai dar, pessoal Porque eles estão com esse problema ainda Com esse erro Como vocês sabem A gente está usando a Testnet aqui Então Talvez amanhã dê Então se você está testando hoje E não deu aí Tenta fazer esse swap amanhã Ou depois de amanhã Que deve dar Tá? Mas não vai dar certo Para fazer Moon aqui E nem para prover liquidez Nesse par aqui Porque não está dando certo Porém, pessoal Vem diariamente fazendo isso aí Beleza? Interagindo aqui com o protocolo Então eu aconselho vocês A usarem todas as ferramentas Aqui desse protocolo Para estar elegível Para um possível airdrop De token CEL Tá bem? Inclusive esse incentivar aqui A gente vai incentivar As pools de liquidez Oferecendo mais uma quantia de Aptos Então eu venho aqui Ofereço mais uma Aptos Token Testnet, obviamente, né? E confirme Pronto, pessoal Eu aconselho vocês A usarem todas as ferramentas Que vocês encontrarem Aqui em cima Tá bem? Para estar elegível Um possível airdrop de tokens Não custa nada Né? Inclusive A gente está elegível aqui Para receber dois airdrops O do Token CEL Dessa DEX aqui Da Celana Né? E também De airdrop De token Aptos A gente pode receber Aptos Na carteira Por estar interagindo Com todos esses protocolos Em Testnet Por conta que a Aptos Só distribuiu 3% Né? De tokens De um total de 51% Que vão ser distribuídos Para a comunidade Né? Então ainda falta Distribuírem muitos tokens Para a comunidade Então a gente está participando De dois airdrops Né, galera? O conteúdo foi esse, tá? De hoje Deixa o like Para o YouTube Entregar para mais pessoas Tá? E constantemente Vem aqui E faz um swap Beleza? Para você estar interagindo Com esse protocolo Com a Testnet da Aptos E tá É Elegível Para um possível airdrop Lembrando, pessoal Airdrop não é garantia De nada Que vocês vão receber Esses tokens aqui, tá? É apenas Assim Uma forma Que os protocolos Distribuem tokens Para nós, né? É uma forma De incentivo Para a gente Que está ajudando Eles a se desenvolverem Beleza? Então, pessoal Tamo junto E vejo vocês Na próxima Tchau